Olá alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de língua portuguesa referente ao dia 30 do 6 de 2020. Nós trabalharemos com as lições 17 e 20 hoje, das páginas 112, 113, 117 e 118. Vocês podem observar que eu pulei algumas, mas é porque essas fazem parte do conteúdo da atividade avaliativa de vocês, certinho? Vamos lá então. Lá na página 112, a lição 17. Muitas histórias de Rodidal foram adaptadas para o teatro e cinema, resultando em filmes, musicais e animações. Leia a sinopse de uma dessas adaptações. Sua tarefa será completar o texto com preposições e contrações. Eu não vou ler o texto para que vocês possam inserir da forma de vocês as preposições ou contrações aqui. E vocês respondem adequadamente. No texto, há duas preposições em destaque, desde e entre. Utilize-as para construir novas frases. Então, vocês vão construir uma frase com entre e com desde, lembrando do significado dessas preposições. Página 113, a obra Matilda já virou até musical na Broadway, uma famosa avenida repleta de teatros em Nova York, nos Estados Unidos. Veja só. Então, aqui nós temos o anúncio do musical. Aqui parte desse musical, certo? Traga toda a família para assistir Matilda, o musical, na Broadway. Inspirado no livro infantil de Rodidal, este premiado musical relata a história de uma jovem que, graças a sua incrível imaginação, charme contagiante e astúcia fora do comum, cria terríveis malabarismos para fugir de casa e derrotar a tirana diretora de sua escola. Matilda, o musical, recebeu premiação em sete categorias no Oliver Words em 2012, incluindo a de melhor musical. Pense em um de seus livros favoritos. Pronto. Agora imagine que ele será transformado em um musical. Escreva um pequeno texto para apresentá-lo ao público. Então, vocês vão escolher um livro que vocês já conheçam e vão fazer essa apresentação aqui, tá bom? sobre o livro de vocês aqui, certinho? Página 117. Pinte o pronome em cada frase abaixo e assinale sua correta classificação. Este livro é mesmo intrigante. Então, vocês vão me dizer que tipo de pronome ele é, certo? Eu tirei daqui porque eu não consegui tirar as respostas. Em meu diário, registro as melhores lembranças da infância. Vou marcar também. Estamos programando nossa viagem de férias desde já. Aquele é o filme sobre o qual comentamos em sala de aula. Então, aqui vocês só vão marcar um x na correta, tá? A letra A, B, C e D. A número 2. Leia o trecho abaixo, observando o emprego do pronome demonstrativo em destaque. Ao perceber que sairiam antes da hora, ele exclamou. Isso não estava combinado. Isso o quê? Aqui a palavra isso se refere, certo? Página 118. Relacione as duas colunas correspondendo cada palavra em destaque nas frases à sua classe gramatical. Então, nossa. O que que nossa é? Uma preposição, um substantivo, um pronome ou um adjetivo? Delicioso. É um adjetivo, um pronome, um substantivo ou uma preposição? Pessoas. Preposição, substantivo, pronome ou adjetivo? D, preposição, substantivo, pronome ou adjetivo? Vocês vão colocar isso aqui de forma adequada, tá bom? Número 4. Leia o trecho a seguir. A senhorita Mel, nossa professora, entregou um livro de exercícios novinho em folha para cada aluno. As palavras destacadas no trecho pertencem, respectivamente, às classes... Aí vocês vão colocar a que classes gramaticais pertencem. Tem que estar na ordem. A palavra nossa entregou o novinho para e aluno, certo? Também retirei porque eu não consegui deixar aqui sem a resposta, tá bom? A palavra Mel no trecho é um substantivo próprio, pois é o nome da professora. Elabore e escreva uma frase em que essa mesma palavra seja um substantivo comum. Então, vocês vão elaborar uma nova frase em que a palavra Mel é um substantivo comum, certo? Espero que vocês tenham compreendido os exercícios, façam com bastante calma, releiam tudo, tá bom? Aí, então, vocês vão para uma videoaula da correção, certinho? Dessa forma, eu finalizo a nossa aula de hoje. Obrigada, um beijo e tchau, tchau!